E aí Isso, começando a nossa gravação, né? Hoje é 29 de setembro, hoje é aniversário do meu filho. Gente, saúde e vida. Hoje nosso tema vai ser as fármacodermias, né? Doenças ocupacionais e atrogenias. E o principal foco mesmo hoje é fármacodermia. Eu vou testar aqui o cursor de novo para ver se ele faz o apontamento. Vamos ver se o laser vermelho está aparecendo, gente. Vocês estão vendo? Não, provavelmente. Ah, não acredito. Todo mundo está vendo a tela? Sim. Mas o laser vermelho não, né? O laser não. Não sei o que aconteceu aqui. Uma testadinha. Viram agora? Não, não fiz. Está geral, então ninguém vê, né? Então, bom. Tem que ser assim. Algum defeito aqui. Então, tá, pessoal. Dentro, né, desse assunto de fármacodermias, né? A gente vai falar das principais drogas, né? Em dermatologia e reações às drogas. Deixa eu tocar. Iniciando, a gente vai falar sobre os imunomoduladores, né? Retinoides, inflamatórios, antifúngicos, antibióticos e imunobiológicos. Todos, né? Medicamentos da atualidade que a gente tem usado em dermatologia e outras, né? Patologias, né? Que não da dermatologia. Bom, iniciando pelos imunomoduladores, né? Principalmente a gente vai falar sobre os macrolídeos tópicos, que é o largamente utilizado, né? Na dermatologia. Os dois principais, né? Ativos são o tacrolimo e o pimecrolimo. O tacrolimo, né? Ele tem duas apresentações, de 0,03% ou, né? A 0,01%, que é um pouco mais potente. E o principal nome, os principais nomes comerciais é Tarfic e Protopic. Já o pimecrolimo, ele só tem essa versão a 1%, né? Que é 10 miligramas por grama. E é o Elidel. Ele é bastante antigo. Inclusive, eu acho que ele foi o primeiro. Bom, dentro dessa categoria imunomoduladores, né? A gente vai encontrar o ácido imiquimódico, que é o que eu falei ontem. É o imiquimódico, que a gente pode usar no tratamento com eficiência para molusco. O 5-flouracil, que é o efurix. A própria ciclosporina, né? Que é o sandimum. E o metotrexate, que também já é antigo. Acho que é um dos primeiros e quase todo mundo já conhece sobre ele. Bom, o imiquimódico, né? Ou o ácido imiquimódico, ele é indutor de citocinas via TOL-like receptor set. Então, gente, esses mecanismos de ação, é bom a gente prestar atenção. É importante a gente saber. Porque tem muita diferença entre um e outro. Então, vocês têm que estudar isso aqui, ó. O mecanismo de ação, então, do ácido imiquimódico é induzir nessas citocinas via TOL-like receptor set. A ação dele, ele atua direto sobre as células de Langerhans, que é um dos principais mediadores do nosso sistema imune, né? Imune celular. A principal indicação é no HPV, né? Reduz a carga viral, né? É comprovado em 90% e reduz a recorrência. Então, aqueles condilomas, né? Acuminados, que são causados por HPV, né? Pode ser tratado com o imiquimódico. O molusco, né? Como eu falei, o carcinoma basocelular, todas as verrugas virais e pode ser utilizado em quelóides. De pequeno tamanho também a gente consegue reduzir com ele. A principal complicação do uso desse creminho, pele, é a inflamação à distância, né? Em outras lesões. Ele faz esse edema, eritema e prurido. E pode causar também essa síndrome pseudogripal. Então, isso, gente, dependendo da quantidade. Quando utilizado, numa quantidade excessiva e por muito tempo. Por isso que a gente pede para não espalhar na pele periférica a lesão. A gente passa somente sobre a lesão. Ou a verruga, ou o molusco, né? Ou o quelóide. O 5-fluororacil. Gente, é muito chato falar. Eu falo fluoracil. Quase todo mundo fala fluoracil, mas é fluororacil. Não é que está escrito errado. É assim mesmo. Ele é um análogo da pirimidina. A ação dele é inibir a síntese do DNA dos queratinócitos. Então, ele inibe a proliferação celular. Então, eu tenho uma aposta muito boa nele no tratamento de psoríase. Mas ainda não tem essa indicação, tá? Então, a resposta na face é maior que em membros. Obviamente, pela espessura da face, que ela é mais fininha, né? Então, a absorção é mais rápida e absorve mais também. Então, a principal indicação é ceratose actínica até este momento. Mas estão estudando ele para tratamento de psoríase. nos quadros mais leves de psoríase. É usado também na eritroplasia de queirá, que deve ser muito doloroso. Não imagino usando nessa condição, né? Porque a eritroplasia de queirá, geralmente, é na genitália masculina. A verruga vulgar e viral, né? No SEC e no CBC superficiais. Quando está no início de um câncer de pele, né? Desses dois tipos, a gente pode tratar com o EFURIX, né? Esse medicamento, o nome comercial dele é EFURIX. E eu gosto muito dessa medicação. A principal complicação, ela induz, né? É um processo inflamatório local, né? Ela fica sempre muito irritada, causa eritema local. E a gente pode controlar isso com o dexametasona. Quando a gente não tem como melhorar com outra medicação, às vezes o paciente só responde com isso. A gente pode fazer aquele intervalo, né? É intercalar, na verdade, com o dexametasona, que é um corticoide de média potência. Bom, a ciclosporina. Ele é um polipeptídeo cíclico de 11 aminoácidos. Ele tem uma ação no bloqueio do ciclo mitótico dos linfócitos TCD4 e em interleucina 2. Gente, essa ciclosporina, ela foi, o estudo dela foi assim, a mola mestra que iniciou o estudo dos imunobiológicos. Então, hoje a gente tem imunobiológico, né? Vários, porque começou daqui, ó. Estudando a ciclosporina. Então, eles descobriram que essa substância bloqueava o ciclo mitótico desses linfócitos e também de interleucina 2. Então, fazendo isso, né? Eles chegaram à conclusão e foram avançando nos estudos e produziram essa categoria maravilhosa, que hoje a gente usa tanto em dermato, reumatologia e outras. Então, o que ela faz? Ela inibe a síntese do DNA e a proliferação de queratinócitos. Então, ela tem uma ação grande na psoríase, inclusive a sua principal indicação. Aquela psoríase em placas disseminadas, em casos mais avançados. É uma tentativa. Assim como a gente usa o método trexato, a ciclosporina, ela é uma opção. Na verdade, ela era uma opção que hoje ela está sendo menos usada por conta desses modernos que foram saindo. Então, a principal complicação é a mielossupressão. Ela tem um efeito tóxico na medula óssea. Ela pode causar nefrotoxicidade, hipertensão e ela, mais chato, ela faz rebote na retirada. É quase semelhante a um corticoide. Então, ela faz rebote na retirada. Então, você trata bem. Quando você retira, ela surge tudo do mesmo jeito, até pior. Então, ela tem uma forma que a gente trata. Ficou melhor é fazer esses ciclos de três meses. Aí você suspende. Não pode deixar por muito tempo. Mesmo suspendendo, vai recidivar. Então, assim, hoje já a gente está abandonando o uso da ciclosporina. Mas ela foi a grande precursora. O método trexato, ele também é muito utilizado na dermatologia. Ele inibe a enzima de hidrofolato redutase. E ela tem uma ação na redução do efeito pró-inflamatório na pele. Por isso, também ele é bom na psoríase. Então, a principal indicação, além da psoríase, é a doença enxerto versus hospedeiro. A principal complicação dele é a fibrose hepática. Então, a gente tem que avaliar esse paciente com função hepática, enzimas hepáticas. Fazer uma bateria de exames para ver se ele tem alguma alteração e pesquisar doenças como hepatite, hepatites crônicas, tratadas ou não. Fibrose hepática, nessa dose, ela ultrapassar uma grama e meia. Então, acima dessa dose, é recomendada fazer biópsia hepática. Então, é uma medicação que a gente pode usar com muito cuidado, né? Quando é a longo prazo, sempre avaliando esse paciente e saber se tem que ter o relatório. Quando que você começou? Para você ir calculando, né? Para não ultrapassar isso daqui. Quando ultrapassa, aí tem que fazer biópsia hepática. Com certeza que esse paciente vai estar complicado. Hoje, isso acontece menos, porque a gente sabe disso, mas antes acontecia mais. Bom, essa fibrose hepática causada pelo metotrexato, né? Isso induziu as pesquisas de que, antes de iniciar o tratamento com metotrexato, que é um medicamento oral, viu, gente? No uso da psoríase. Ele precisa fazer aquela dose inicial. Você dá uma medicação, você faz três doses, uma medicação às sete da manhã, o segundo comprimido às 19 horas e o terceiro às sete da manhã do dia seguinte. E aí, depois, no outro dia, você colhe sangue para ver a função e pesquisar as enzimas hepáticas, os marcadores de lesão hepática, para a gente ver se não alterou nada. Se não alterou nada, a gente pode fazer a dose. E a dose de metotrexato é semanal. A gente vai calcular lá, é uma dose média de 20 a 30 miligramas por semana, tá? Então, cada comprimido vai ter 2,5 miligramas e aí a gente vai somando, tá? Mas ele tem uma eficiência muito boa em psoríase, eu diria moderada. Já psoríase grave, não. Então, as contraindicações absolutas para você usar o metotrexato, por conta dessa sequela que pode ajudar no fígado. Gravidez, aleitamento, HIV positivo, imunodeficiência clínica ou biológica, doença infecciosa em atividade, insuficiência renal, hepatite ativa ou recente, cirrose, consumo de bebida alcoólica. Ó, tem que avisar tudo esse paciente para beber álcool. Geralmente, a bebida alcoólica acima de 100 gramas de álcool por dia. Eu nem falo isso, porque senão eles vão tentar descobrir o que é 100 gramas para beber. Então, fala que não pode. Úlcera gastro do adenal ativa, hemoglobina abaixo de 10 gramas por decilitro, leucopenia abaixo de 3 mil por milímetro cúbico ou plaquetas abaixo de 100 mil. A não ser em situações excepcionais, né, não se deve prescrever metotrexato para crianças. Eu, pelo menos, nunca fiz isso, eu não mexo com isso, não. Imunomoduladores. Então, em geral, todos eles são inibidores da cálcineurina. Só um minutinho, gente, porque só uma janela aqui. Pronto. Bom, o pimecrolimo, que é o elidel, que é o nome comercial, ele é um derivado da ascomicina, que é produzida pelo fungo estreptomíces higroscópicos. Então, ele veio, né, a partir, né, dessa enzima, essa proteína produzida por esse fungo. A ação do pimecrolimo, ele liga a macrofilina 12, isso que é importante, viu, cai em questão de prova até a prova de título. Inibindo de forma seletiva, né, e liberação de citocinas inflamatórias. Não é ele, viu, gente? É a liberação de citocinas. Ele inibe essa liberação. Inibe também a degranulação de mastócito, então melhora bastante, né, o quadro pluriginoso, reacional, né, desse paciente. A principal indicação na dermatologia é a dermatite atópica, né, então ela tem essas... Gente, aqui embaixo tá trocado, depois eu vou consertar o slide, tá? Por isso que é bom te prestar atenção na aula. Olha só, o Elidel, ele tem a formulação que não é essa aqui, isso aqui é do tacrolimo, tá? Esse 0,3%, 0,03% e 0,1% não é dele, do pimecrolimo, tá? Depois eu vou consertar ele, voltando lá no slide, né, só pra vocês conferirem. Deixa eu ver se tá aqui. Não, tá pra frente, vou mostrar já já. É do tacrolimo, tá? Aquilo lá tinha que tá aqui, não sei por que, tá invertido. Bom, todos são inibidores da calcineurina e tacrolimo, gente, é um pouquinho diferente lá do pimecrolimos. Ele foi descoberto logo após o pimecrolimos. Ele é um macrolídeo, né, diferente, é sintetizado a partir também de outro fungo, é um fungo diferente. Esse é um streptomyces sucubaensis, que foi encontrado, né, no solo das montanhas de sucuba, no Japão. Acro, que significa macrolídeo, e imus, de imunossupressor, daí que originou o nome dele, tacrolimos. A ação também inibe seletivamente as citocinas, né, que levam ao processo inflamatório. E liga-se a proteína, além disso, eu acho ele também mais potente por isso, que ele liga-se a proteína FKBP. E essa, né, vai inibir a calcineurina. Então, é uma... É uma inibição mais potente por conta dessa proteína aí, FKBP. Então, a principal indicação também é a dermatite atópica e eu, particularmente, gosto mais desses que são o protopic e tarfic, tá? Bom, agora nós vamos falar sobre retinoides, né? Nessa categoria nós vamos falar principalmente sobre isotretinoína, a acetretina, o ácido retinoico e a da paleno. Todos são retinoides, tá? Bom, eles são derivados da vitamina A, né, todo mundo já sabe disso. E são, né, até que se prove o contrário, são teratogênicos. Então, grávidas não pode. Acne e psoríase, né, a gente usa pra fazer o controle. Alguns estudos provam o seu benefício no envelhecimento cutâneo, né, a gente sabe que ácido retinoico nosso é largamente utilizado nesses formulados anti-ruga, anti-envelhecimento e facilita a eliminação, né, de comedões, né, também. Você pode usar ele na forma tópica também pra ajudar no tratamento inicial de uma acne mais leve. Evita a formação, né, de outros como... E também proporciona a resolução das pápulas existentes. Isso no tratamento da acne. Ela mantém, né, os retinoides mantêm o estado de melhora. Você pode manter ele também como tratamento que você vai deixar o paciente usar por mais tempo. Ela faz com que os queratinócitos no poro, né, percam a coesão e sótos uns dos outros à medida que atinge a camada córnea. Por isso que ele faz a renovação celular. A pele sempre fica mais lisinha, mais jovem, mais fininha. E por isso que ele elimina rugas. Bom, como as células ficam mais soltas, né, não ocorre aquela hiperseratose e não a obstrução de poro, assim, não se formam, né, os micro comedões. E a acne não consegue progredir. Falando assim, dá a impressão que é um milagre, né, mas não. Dependendo da profundidade dessa acne, ele não vai agir. Sozinho ele não consegue eliminar totalmente, né, uma pele acneica. Bom, a isotretinoína, gente, por incrível que pareça, é a primeira geração. Ela tem indicação nas formas graves de acne, né, aquela acne nódulo-cística e a conglobata ou na acne com risco de cicatrizes permanentes. Então, é o famoso roacutan. Ou também naquela acne persistente a tratamentos anteriores, né, você usa antibióticos, sistema, medicamento de uso tópico e vê que não funciona, aí você pode partir pra ela, sim, mesmo sendo uma acne grau 3. Por isso que isotretinoína tem indicação pra acne grau 3 e 4. E ela pode ser uma tentativa de tratamento no grau 5. Gente, existe acne até o grau 5, que é aquela acne fúmina, nesses casos, que é muito agressivo e muito raro, a gente tem que associar corticoide oral também, que é a predinizona. Bom, o roacutan, né, que é o mais conhecido, nome comercial, mas tem outros genéricos, tem uma quinova, hoje tem genérico do G mesmo, que não tem, só tem o laboratório produtor, enfim. O preço de um roacutan, nome comercial hoje, é em torno de 250 reais uma caixa, ele continua muito caro, mas os genéricos de qualidade, inclusive, você encontra ali na Drogazil e outras farmácias no valor de 57 reais, então vale a pena. E eu já trato há mais de 8 anos com genérico e o resultado, PASL, é igual, bloqueio igual. Bom, a melhor clínica da acne grave está associada à diminuição da atividade e à redução do tamanho das glândulas produtoras de sebo. Então, assim, qual que é o mecanismo de ação? Como esse roacutan vai lá e acaba, né, com essa acne? Ele faz o bloqueio, ele faz a atrofia das glândulas produtoras de sebo. Essa é a forma de tratamento e por isso que melhora. Ele pega uma glândula enorme, né, hiperprodutiva, hipersecretiva e geralmente ela se infecta com bactéria, né? E aí você vai lá, primeiro você mata a bactéria, a gente faz tetralisal, que é um antibiótico, 16 dias antes de iniciar o roacutan. E aí depois, terminou 16 dias, no 17º dia a gente já inicia com a isotretinoína e ela vai, já que não tem mais bactéria dentro dessas glândulas, a gente vai só atrofiar essas glândulas. Isso leva prazo, gente. Seis meses a um ano. Então, a gente, eu preconizo sempre oito meses, nunca faço. Às vezes que eu tentei fazer seis meses, não funciona, faz recidiva e o paciente não se cura completamente, ela desbloqueia com o tempo. As contraindicações, né, da isotretinoína. Então, a gente sabe, gravidez, amamentação, distúrbios do fígado e vesícula, o metabolismo lipídico sempre altera com esse medicamento, é uma coisa, assim, do remédio, ele age no metabolismo dos lipídios, então os níveis de colesterol vão aumentar, então a gente tem que controlar esse paciente com exames, né, rotineiros, é evitar, pedir que evite de comer, né, coisas muito calóricas, muito gordurosas, os doces, né, inclusive leite a gente pede pra tirar durante o tratamento, senão vai trabalhar contra a ação da isotretinoína. Podem surgir distúrbios psiquiátricos, há alguns relatos, isso quando a dose era muito alta. Hoje o protocolo é mais leve, não é mais aquele que iniciava com 40 miligramas por dia. Hoje a gente começa com doses mais baixas e vai adaptando o paciente. Há oito anos eu não tive nenhum distúrbio que, né, a gente pensasse assim, foi causado pela medicação, simplesmente por fazer dose mais baixa e adaptando. Pode acontecer distúrbios músculos esqueléticos, né, e tecido conjuntivo. Alguns pacientes queixam de dores musculares, aí eu já falo, é falta de água. O pacientinho tem que tomar no mínimo dois litros de água ao dia, de dois a três. Quando ele toma água suficiente, ele não tem dor muscular. Alguns distúrbios hematológicos, né, alguns pacientes podem ter anemia, plaquetopenia, alguma coisa assim, mas é muito leve, raro. Tipo, de dez pacientes, às vezes, um pode acontecer isso. Acho que mais não é isso, não. Então, é muito pouco essa alteração. Os distúrbios do tecido cutâneo e subcutâneo, né, algumas doenças que tiver, né, celulite, algum tipo de paniculite, a gente tem que evitar, tratar. Distúrbios visuais, então, tem pacientes que têm graus, né, de miopia, hipermetropia, ou de doenças que fazem ressecamento dos olhos, como síndrome de Jogren, não pode, por conta da desidratação que acontece pela própria medicação. Mesmo tomando dois de água ao dia, ainda vai secar muito os olhos, os lábios. Hipertensão intracraniana benigna é outra contraindicação. Distúrbio gastrointestinal, né, tem sido associado à doença inflamatória intestinal, incluindo inflamação intestinal, regional e doença de Crohn. Então, isso a gente vai ter que evitar. Bom, os retinoides, né, ainda falando deles, né, e o isotretinoína é um. A tretinoína, que é igual ao ácido retinóico, viu, gente? Quando, às vezes, vocês verem formulados por aí alguns laboratórios, não colocam o nome ácido retinóico, aí eles usam lá, tretinoína. É uma forma de ficar diferente e, de repente, a pessoa pensar que é um produto novo, né, olha, tem a tretinoína. É o ácido retinóico de muitos anos, é a mesma coisa. Então, para uso tópico é maravilhoso, né, é a primeira geração. Então, a gente pode usar nesse formulado de 0,025% até 0,05%. Eu sempre uso a 0,025%, eu acho melhor, ele não irrita tanto. Quando você aumenta, começa a arder, aí fica parecendo um peeling, né? Alguns peelings usam ele no percentual mais concentrado, mais alto. Bom, as indicações, né, acne, fotoenvelhecimento, né, ele é o padrão ouro, principalmente para o fotoenvelhecimento. A ação dele, ele normaliza a descamação, né, mais a inibição da comedogênese e, consequentemente, né, a redução de lesões inflamatórias. As contraindicações, né, principalmente, gente, rosácea. Você não vai fazer lá um formulado rejuvenescedor com o paciente com rosácea. De jeito nenhum, não pode contraindicar, piora. Ter lanjectasia, que são aqueles vazios, né, são as aranhas vasculares, muitas pessoas de pele bem brancas, pessoas do sul do Brasil, tem muito. Ter lanjectasia na face, na região nasal, não pode, ela piora. Ela não só piora, como ela produz, se você usar em muito tempo, assim como a hidroquinona, ela acaba produzindo telanjectasia com o passar do tempo. Pode ter irritação, né, em doses mais altas, intolerância solar e cheirose cutânea. Então, toda pessoa que vai usar ácido retinóico não pode bater só na pele, senão faz melasma, tá. E pessoas com pele muito seca, vai piorar e vai se tornar uma cheirose, tanto que vai secar. Bom, a citretina é a segunda geração, né, desses retinoides, foi produzida depois, né. Então, é o famoso neotigazone, é um retinoide sintético monoaromático que substitui, né, o etretinato, que era o tigazone, dava muitos efeitos colaterais, então eles deram uma estudada e melhoraram o tigazone e produziram o neotigazone. Então, ele foi bastante usado, né, no tratamento de psoríse, hoje menos, mas em alguns casos não responde a nada, a gente pode ainda lançar a mão dele, sim. Outros distúrbios, né, da queratinização também pode ser utilizado, como linken plano, lúcus eritematoso, linken nítido, linken esclerotrófico, linken amiloide, gente, isso aqui é bem difícil de tratar, apustulose subcórnea, hiperplasia angiolinfoide com eosinofilia e foliculite eosinofílica, e ainda tem mais, né, muito utilizado em várias outras doenças, né, da dermatologia. A citretina também é utilizada para o tratamento de linfomas cutâneos, né, e na quimio profilaxia e tratamento de câncer de pele, né, e em alguns casos das genodermatose, que é aquelas doenças que são genéticas e que elas cursam paralelamente com manifestação de câncer de pele, que é o xeroderma pigmentoso, a síndrome do nevo basocelular, epidermodisplasia verruciforme, que nós vimos na aula de ontem, a gente trata com ela também, e nos câncer de pele induzidos por, né, o próprio pulva, né, que é o tratamento, que é o psoraleno mais UVA e ciclosporina, gente. Então, tem algumas medicações que podem induzir câncer de pele. Uma delas é a ciclosporina, que a gente, né, utiliza nos pós-transplantados, né. Aliás, todo tipo de tratamento de câncer, quimioterapia, radioterapia, enfim, pode induzir a câncer de pele. Então, o paciente que terminou o tratamento de um câncer, a primeira coisa que os familiares têm que fazer, leva esse paciente no dermatologista, vamos dar uma investigada geral. E o mais curioso também, presta atenção, Por que que a gente tem que olhar nas partes do paciente e onde está cobertos na roupa? Porque estes pacientes vão desenvolver câncer de pele que não tem relação com o sol. Então, não é na pele fotoexposta, é na pele que está fotoprotegida. Então, um exame clínico, dermatológico, total, global, é importante. Tira a roupa do paciente. Então, às vezes, a pessoa fica meio inibida, não quer, mas olha, o senhor acabou de fazer um tratamento, uma radioterapia, né. A gente tem que olhar tudo. Vai ter um câncer de pele escondido, às vezes, lá no bumbum do senhor. Tem que olhar. E aí, a gente vai conversando com a educação, vai explicando e o paciente fica muito agradecido. Doutor, eu jamais imaginaria que eu ia ter um câncer de pele onde nunca bateu o sol. E tem, tá. E qualquer tipo de câncer de pele, viu, gente. Não é só esses mais, não só os menos agressivos, os outros também. Bom, a acetretina, falando um pouco mais sobre o neotigazone, a ação dela, ela sabe que esses retinoides se ligam a receptores nucleares, né, alterando a expressão de uma variedade de genes. Olha como ela é importante. Então, mas ainda não está totalmente esclarecido, né, o mecanismo de ação da acetretina na psoríase. Mas a gente sabe que ela diminui a proliferação celular, né, ela reduz o turnover dessa pele doente. E isso melhora a psoríase. Admite-se que tem efeitos imunomoduladores, né, e anti-inflamatórios, além de agir sobre o crescimento e a diferenciação celular. É interessante. Quando a gente não tem uma outra opção, dá pra voltar aos mais antigos. Ai, gente, deu um erro aqui no meu slide. Enfim, eu acredito que aqui está falando do adapaleno. Nossa, é bom arrumar esse slide aqui. Agora não vai dar. Acredito que a palavra que está embaixo é o adapaleno. É a terceira geração, né, é um retinoide de última geração. Ele foi criado a partir da molécula da tretinoína. Ele é mais seletivo, né, o que traduz uma maior eficácia clínica e com menores efeitos colaterais, né. Então, ele apresenta melhor perfil de tolerabilidade. A ação, ele é comedolítico, né, então ele vai remover esses comedões e assimilar a isotretinoína. E a tretinoína, né, que tem início de ação mais lenta. As contraindicações são iguais, a tretinoína, a adapaleno, uma das coisas que mais a gente utiliza hoje, o nome comercial. Eu gosto de falar o nome comercial, que às vezes vocês já viram falar ou até conhecem, é o epidur, né, um dos melhores. Bom, era isso mesmo, era o adapaleno, que se eu tivesse mais um ali pra me confundir, tá. Agora nós vamos falar de uma categoria anti-inflamatórias utilizados na dermatologia. Então, a gente usa, o principal, campeão de todos, né, é o corticoide. A gente pode usar também a cloroquina e o cálcio hipotriol, que é o derivado de vitamina D. Bom, o primeiro deles, né, que a gente conhece é a hidrocortisona, né, é o primeiro glicocorticoide tópico efetivo introduzido na dermatologia, né, por esse médico aqui em 1952. Mas, viu, gente, isso aqui não é tão remoto assim. Antigamente, achavam que não podia passar corticoide na pele, depois de 1952, que a coisa melhorou e bastante. Então, ele é um ótimo anti-inflamatório. Então, ele faz, ó, vasoconstrição, ele tem um efeito antiproliferativo também, ele faz imunossupressão e efeito anti-inflamatório maravilhoso. A constrição capilar, né, quando ele retrai a parede desses vasos, né, proporciona, né, ela é proporcional à potência. Então, a gente tem várias categorias de potência de corticóide, que ali pra frente eu já vou falar. Quanto mais potente, mais constrição capilar faz. Por isso que a pele fica meio esbranquiçada quando a gente passa o mais potente. E ele diminui o eritema, né, é bom porque a pessoa fica muito preocupada quando, por exemplo, uma lesão cutânea, né, tá muito inflamada. Ele acha que não vai melhorar, então, o efeito psicológico de quando você usa um corticóide também ajuda, porque só de diminuir a placa elitematosa, o paciente já começa a ficar mais animado, né, ele adere mais facilmente ao tratamento. Então, ele tem esse efeito antiproliferativo, né, que consiste na inibição da síntese de DNA e mitose. Olha que coisa perfeita. Inibe até mitose. Maravilhoso. Ele tem o efeito também imunossupressor, acredito que se está envolvido com a depressão de mastócitos, né, ele faz a inibição da quimiotaxia de neutrófilos, que é importante, né, na psoríase. Não existe psoríase sem neutrófilo, né. Inclusive, quando a gente encontra o neutrófilo na epiderme, numa placa, numa biópsia lá de psoríase, a gente chama isso de... Pô, gente, não sei. Deu branco. Quis falar um negócio legal pra vocês, esqueci. Depois eu lembro e falo. Bom, ele faz a diminuição do número de células de Langemas, né, que é o primeiro, né, a primeira célula de defesa que vai chegar no sítio doente, né, ele é a nossa primeira célula, dá o sinal para as linfócitos, né, da nossa imunidade celular. E alterações nas citocinas, a interleucina 1, TNF-alfa, GM, CSF e na interleucina 8. Bom, o efeito anti-inflamatório, né, se dá pela inibição da formação de prostaglandinas e derivados do ácido aracidônico. Então, gente, é interessante, né, de imaginar como um medicamento tão simples que de comprar na farmácia, sem receita mesmo, ele faz tudo isso. Então, ele inive, né, as prostaglandinas. E aí, você sabe, né, que é o efeito de dor também. Por isso que para de doer. E também derivados do ácido aracidônico. A responsividade, né, das doenças ao corticóide tópico é variável, viu, gente. Então, não é todo mundo que vai responder da mesma forma. Então, assim, quanto maior a responsividade, menor a potência do corticóide para controlar a doença. Então, se você, o paciente, responde bem, você pode usar o mais leve, o mais fraco, de potência menor, né, é inversamente proporcional. Quando não responde, você tem que ir aumentando a potência. Bom, os efeitos, né, adversos, né. É bom, é fácil de comprar, é, desinflama tudo, desinflama. Mas ele é um grande mascarador, porque ele trata a lesão ali da pele, mas ele não vai resolver a causa e nem vai indicar diagnóstico. Então, eu falo, às vezes, ele atrapalha o médico, porque o paciente já chega usando corticóide há 10, 15 dias. E aí, fica aquela lesão incógnita. Você olha pra ela e você não sabe o que que é aquilo. Se era uma dermatite, o que que foi. Porque modifica o aspecto natural. A lesão, né, elementar, ela modifica pelo próprio corticóide. E aí, a gente chama dessa condição de lesão incógnita. Existe psoríase incógnita, tínia incógnita, escabiose incógnita. Tem vários, né. Quando a gente usa esse termo incógnito, é por isso. Modificou pelo uso de medicação. Bom, então, dados os principais efeitos adversos dos corticóides tópicos e sistêmicos, viu, gente. Não só o tópico. Ele pode causar estria e atrofia cutânea. Então, é mais comum, né, após o uso prolongado, né, surgimento de estrias. Pelo menos 3 a 4 semanas de uso. Geralmente, pode acontecer em áreas de sudorese. Em áreas onde foi feito oclusão ou aumento da penetração. Tipo axila, região inguinal. Tomem cuidado. Pode você fazer uma hiatrogenia no seu paciente. Nós vamos falar disso mais pra frente. Bom, pode usar corticoide em paciente que tem acne? Pode, até pode. Mas ele também é um produtor de acne, né. Ela vai surgir. Um dos efeitos adversos de corticoide é acne. Paciente que desenvolve uma síndrome de Cushing, por exemplo, por uso, né, desordenado de corticoide predinizona oral, vai fazer acne. E aí, essa acne geralmente é face e tronco. Ela não é só localizada na face, como a acne tradicional, né. Ela é mais agressiva, ela desce pro tronco, vai até... Gente, quando você vê um paciente com acne que é abaixo da linha da cintura, você já pode pensar, tem alguma coisa a mais ali. Não é só a acne. A acne, normalmente, ela não aparece abaixo de linha de cintura. Nos braços também. É até que a metade do nosso braço. Aqui, se a gente for imaginar a altura da manga da camiseta. Ela não desce muito pra baixo. Quando começa a descer, a gente já tem que investigar outras coisas. Porque pode ter algo, né, juntamente com essa acne. A acne pode nem ser uma acne mesmo, verdadeira. Pode ser uma acne induzida por corticoide. Ela pode fazer, inclusive, dermatite perioral. Bem comum isso acontecer. Ela pode induzir rosácea, né, ou rebote da condição já instalada pelo uso, nem inadvertido. Pode produzir púrpura. Que aí vai confundindo. Aí vira aquela incógnita mesmo, né. Você já não sabe nem o que é mais. Mas ele pode, né, um dos efeitos adversos, né, que a gente tem que evitar é a supressão do eixo hipófise adrenal, retardo do crescimento e síndrome de Cushing. Apesar de raro, né, com uso tópico. Mas pode. Se aquele paciente meio, né, maluco, obcecado por medicação, ele vai passar corticoide em grande área do corpo. E a gente não pode fazer isso. E pode fazer dermatite de contato. Queira ou não queira, gente, olha, uma medicação que você pode usar pra aliviar um quadro alérgico, uma dermatite alérgica. Você pode, inclusive, induzir uma dermatite de contato ali. Vocês sabem que dermatite de contato é... 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 Ai, meu Deus. Considerada no... Ai, meu Deus. Naquela tabela de geoencúmes, né, de hipersensibilidade, ela é 4, né. Reação de hipersensibilidade do tipo 4, de gel e cumbis. E ele pode fazer. Ele tanto pode usar pra tratar, mas ele pode fazer também. Bom, aqui é só. Não precisa decorar, tá, gente? É pra gente entender que existem variações nas potências dos corticóides tópicos. Então, eu vou falar dele e só a indicação. As outras, você dá uma lida pra vocês saberem, mas não precisa decorar esse quadro aqui, não. Eu achei bem resumido, por isso que eu coloquei aqui, ó. Então, existem corticóides em forma de cremezinho, gel creme, de baixa, média, alta e muito alta potência. Então, olha lá, o famoso clobetazol, que é muito utilizado, né, em lesões inflamatórias da pele. Inclusive, psoríase dá pra usar também, pra você tirar uma crise ou associar com outro. Então, olha, processos inflamatórios muito intensos, lesões crônicas e espessas, né, principalmente psoríase e outras. A gente pode usar o clobetazol, mas não é o primeiro de cara que a gente vai prescrever, né. De alta potência, são processos inflamatórios, né, também graves, mas não precisa lançar a mão do clobetazol. Aí, no caso, a gente pode usar a dexametasona, né, que é um pouco mais leve. O dipropionato de betametasona, de média potência, é processos inflamatórios de intensidade moderada, né. Aí já existe, ó, o fluorato de mometasona. Às vezes a gente vê, né, um mometasona, um betametasona, um dexametasona, mas qual que é a diferença? Olha aqui a diferença, né. E pra baixa potência, né, as dermatite eczematosas crônicas, que aí você pode usar por um tempo mais prolongado, né, processos mais brandos, né. E aí tem a apresentação no acetato de hidrocortisona. Certo? Vamos passar. O dipropionato de clobetazol, né, que é muito potente. Ele é indicado para adultos, idosos e crianças a partir de um ano de idade. Pode, pode, pode. Mas com muita restrição e muito cuidado e orientar esse pai só em cima da lesão. Ele pode ser indicado em caso de psoríse, exceto na forma disseminada, né. Existe a versão para psoríse que eu amo, amo muito. Psorex, gente, não existe igual. Nem mandando manipular, na mesma forma não sai igual. Eu não sei o que o psorex tem. E tanto é que ele é caro, né, eles ganham dinheiro com isso. Ele tem a solução capilar que você encontra, né, que é o psorex. Zero, na verdade é meio miligrama por grama, né. Que é, na verdade, meio miligrama por grama é 5% a concentração. E aí você pode mandar manipular. Você vai lá e fala que eu quero uma solução, clobetazol, solução capilar, né. A 0,5 miligrama por grama lá para o paciente. Ele faz, mas não é igual, não sei o que acontece. Bom, deve ter algumas segredinhas que estão ali dentro do psorex que a gente não identifica e eles não colocam, né. Tem mais essa. Bom, eczemas, né, recalcitrantes, ó, tudo coisa muito grave. Você já tentou fazer de tudo, não melhora, não melhora? Vai, no mais forte. Link em plano, lúpus, epitematoso, discoide e outras dermatites. O que vai determinar é a extensão e a gravidade, né. Aqui o difosfato de cloroquina. É um derivado clorado, né, da 4-aminoquinolona. Quinolina, viu, gente, né, quinolona não, aminoquinolina. A principal indicação é a profilaxia e tratamento da malária que a gente usa, né, e outras indicações, né. Abscesso hepático, mebiano, né, como segunda escolha. Esqueci de colocar aqui, né. Agora a gente pode usar a cloroquina também no tratamento precoce do vírus, na nossa pandemia, do coronavírus. É, hipercalcemia em pacientes sarcoides. Na artrite reumatóide é muito utilizado, na artrite juvenil, no lúpus, epitematoso, na erupção polimorfa luz. Porferia cutânea tarda, uticária solar e vasculite cutânea crônica, né, que não responda ao outro tratamento. Então, a cloroquina, ela já é conhecida de muito tempo, né, mas principalmente ela foi conhecida, né, na profilaxia e tratamento de malária. E hoje tá aí, ó, salvando a vida de muita gente. As reações adversas mais frequentes, a disfunção do músculo ciliar, né, dificuldade de leitura e distúrbios gastrointestinais e cefaleia. Então, pacientes que estão em uso de cloroquina precisam fazer o exame, né, da retina, né, por conta dessa toxicidade ocular, né. Aí pode ocorrer opacidade da córnea. A ceratopatia, né, que a gente chama, quando atinge, né, os cones oculares, né, lá próximo da retina. Ou retinopatia mesmo. Então, o paciente que faz uso de cloroquina tem que fazer exames, né, de acompanhamento com oftalmologista por conta desse probleminha, né, que pode acontecer. A coloração azul escura das unhas pode acontecer também, e da mucosa bucal. Às vezes o paciente não tá percebendo que ele tá com perda de visão, mas ele chega lá no dermato pra olhar, ver o guinha que ele quer tirar, e aí você começa a olhar que a unha tá ficando um azul, um azul mais escuro, né. E a mucosa bucal também, aí a gente já sabe que pode ser pelo efeito da cloroquina. A gente não sabe por quê faz isso, não tem estudo, senão eu explicaria pra vocês. E faz o exantema, né, que é quando tem o eritema das mucosas. O cálcio potriol, gente, é outra medicação muito boa, é o análogo da vitamina D. Quando não responde, né, aos corticoides, a gente tem essa opção. A ação dele, ele induz a diferenciação e suprime a proliferação dos queratinócitos. Esse efeito é considerado a base do seu efeito sobre a psoríase. Olha que legal também, ele é um antiproliferação de queratinócitos. Então, o cálcio potriol mais o dipropionato de beta-metasona, né, que é um formulado que a gente já compra na farmácia pronta, ele chama Daivobet. Existe uma versão dele que chama Daivonex, que a gente, é um pouco diferente, mas a gente não utiliza tanto. Daivobet é um pouco mais eficiente do que o outro. Então, quando você tenta controlar lá uma psoríase grau leve, mas aquelas placas que o paciente fica estigmatizado, não quer ir pra praia, não quer passear mais, e não tá resolvendo com corticote, tentou de tudo. Às vezes até com, você já tentou metotrexato com o paciente, não melhora se você associar isso aqui. Eu sempre trato, se eu ir pra parte oral, eu vou pra tratamento tópico concomitante, a resposta é rápida e boa. Então, o nosso querido Daivobet, as contraindicações. Naquela pissoríase eritrodérmica, aquela que o paciente fica todo vermelhão, parecendo que jogou água fervendo na pele. Naquela forma esfoliativa ou na pustulosa. Isso aqui a gente não pode usar, é só naquela de placas mesmo. Então, a gente aplaca eritêma, tudo descamativo, a gente usa. E distúrbios do metabolismo do cálcio também, a gente tem que evitar. E todas as contraindicações dos corticóides. Então, pessoas que têm contraindicação pra corticóide, com certeza, não podem usar isso aqui também. Bom, nós vamos falar da categoria antifúngicos, né? E a doença fúngica é uma das mais comuns no consultório de dermatologia. Não tem família no mundo que nunca teve um funguinho. Nem que seja lá no cantinho da unha ou no vãozinho do dedo do pé, porque atleta corre maratona. Então, sempre alguém tem fungo na família. E os pacientes, então, chegam de monte. Então, os principais ativos que a gente usa são os azólicos, anistatina e anfutericina B, os casos mais graves. Bom, vamos falar primeiro dos imidazólicos, né? Eles inibem a enzima lanosterol-14-adimetilase do citocromo P450. Essa enzima é necessária pra converter, né? O lanosterol em ergosterol. Você sabe que a... A depressão, né? De ergosterol na membrana do fungo, viu, gente? Ali que ele age. Ele leva a danos estruturais e funcionais, levando à inibição do crescimento do fungo. Então, ele mata o fungo porque ele não deixa o fungo crescer e se desenvolver. E aí, ele não completa o seu ciclo e vai diminuindo e acaba destruindo esse fungo ali na pele. Bom, o mais conhecido de todos imidazólicos é, sem dúvida, o cetoconazol. E aí, tem outras versões, né? Tem o clotrimazol, econazol, ketoconazol, miconazol e tioconazol. Começou lá do mais simples e foram se aperfeiçoando. Hoje, tem uns que são bem caros, inclusive. Opa! Bom, é muito conhecido o fluconazol e o itraconazol. Gente, deixa eu voltar aqui, parece que eu perdi um slide. Não, tá certo. Então, é muito conhecido também o fluconazol e o itraconazol. Os poliênicos, né? Ligam-se a esteróis na membrana celular de fungos, principalmente, ao ergosterol. Então, a membrana do fungo, gente, já tem essa proteína que é chamada ergosterol. Esse é o principal alvo de todos esses antifúrgicos. E é ali que vai agir. Então, resultando em alteração da permeabilidade da membrana celular e, consequentemente, extravasamento do conteúdo citoplasmático. E aí, o fungo morre. Os poliênicos ainda entram, né? A anistatina e a anfotelicina B. Então, os imidazólicos, né? Vamos voltar para vocês já fazerem um estudo aqui para a prova. Imidazólicos são esses aqui, cetoconazol, clotrimazol, tudo que termina com zol. Mas tem outros que terminam com zol, que são os triazólicos, são os derivados daquele lá, tá? Essa aqui é a segunda geraçãozinha. Que é um pouco mais potente, fluconazol e itraconazol. Mas entra na categoria dos azólicos, tá? E aqui é outra categoria, são os poliênicos, tá? E são esses aqui, principalmente a anistatina e a anfotelicina B. Falando um pouco da anfotelicina B, as células dos animais contêm colesterol no lugar do ergosterol. Por isso que não faz mal ao ser humano, né? Nós temos colesterol na nossa membrana das nossas células. Já os fungos, eles têm o ergosterol. E por isso que ele não é tão, não penetra tanto nossas células assim. Então, nós somos protegidos e ele vai destruir o só direcionado pro fungo. Então, algumas moléculas da anfotelicina B, por exemplo, pode ligar-se ao colesterol, né? Da dimembrana, só algumas. Aumenta também o risco de toxicidade, mas não é tão. Então, a anfotelicina B, ela pode ser nefrotóxica, né? Quando administrada intravenosamente. Então, quando ela é na veia, a gente sempre faz um preventivo, vamos dizer assim. A gente aplica hidrocortisona nesse paciente endovenosa pra reduzir esses efeitos dela. Então, é uma pequena parte dela que vai se ligar na nossa membrana de colesterol. Membrana de colesterol não. Olha o colesterol das nossas membranas. Professor, oi. Os poliênicos, eles são mais fortes que os triazólicos? Gente, aconteceu um problema aqui. Voltou. Só um minutinho. Não é que os poliênicos sejam mais fortes. É assim. Dependendo da categoria do fungo que nós iremos tratar, alguns não respondem bem aos diazólicos, né? E nem aos triazólicos. Entendeu? Por exemplo, a candida. Vou dar um exemplo da candida que a gente trata com muita frequência. Ela não responde ao cetoconazol, nem fluconazol, e traconazol também. Mas ela responde bem à anistatina, que é um poliênico. Entendeu? Por exemplo, fungos que causam as doenças sistêmicas, né? Tem vários, vários fungos que podem agir internamente, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu queria pegar um exemplo bem comum. Todo fungo que causa doença sistêmica, vamos dizer assim, é um jeito mais fácil de explicar. Ele é mais agressivo. E aí ele não responde. Aí você precisa usar a anfitricina B. Muitas vezes trata com anfitricina B. Dos azólicos, o mais potente é o itraconazol. Inclusive, o itraconazol, por exemplo, a gente trata doenças fúngicas mais graves, como por exemplo, a esporotricose, né? A criptococose. Tem várias doenças que são níveis sistêmicos que a gente pode tratar com algum azólico. E nesse caso, dos azólicos, o que vai dar resposta é o itraconazol, os outros não. Então, fica mais a nível, mais superficial o fluconazol e o cetoconazol. Deixa o itraconazol para casos recrusitantes, aquele que você... Por exemplo, até vamos pensar numa coisa simples. O paciente tem pitirias e versicólio de repetição. Chega muito isso, gente. Porque ele tratou muito errado, fez terapêutico com baixa dose de medicação, sempre fica em subdose a vida toda. Tratamento que tem que ser feito em 5 a 7 dias, ele ficou um mês fazendo com uma dose bem baixinha. E ele já está 2, 3, 4 anos sempre com... Ele chega assim, eu estou com a mancha branca na pele, eu estou com pano branco, não trato, eu já fui em tudo quanto é lugar, dá o remédio, mas não dá certo. Aí a gente pode fazer o uso do itraconazol via oral, concomitante. Então, a gente sempre fala casos que são bem difíceis, que é recidivante, de baixo controle, aí a gente vai para um itraconazol. Mas isso é um fator do paciente. Mas doenças como, por exemplo, a criptocacose, a esporotricose, o que mais? Nossa, gente, várias. Vai ser tratado com específico. Aí tem que ir para esses mais potentes, tá? Entendi, professora. Obrigada. Dependendo do fungo, responde. Dependendo, não responde. Tá? É mais ou menos por aí. Mas aí, como, por exemplo, a amfotericina B, ela tem essa pequena parte que pode se ligar no nosso colesterol, né? A nossa membrana, ela é uma membrana lipídica, né? Ela é... Ela deixa passar compostos lipídicos, né? Então, ela pode penetrar, né? Inclusive, lá no urso rinz e fazer uma intoxicação renal. Quando é endovenosa, a nível tópico não, né? Vamos avançar aqui. Bom, a amfobê, né? Que a gente chama assim, ela é a segunda droga na leishmaniose, né? A gente sabe que a primeira droga na leishmaniose é o glucantine, né? Que é o antimoniatto. E quando o paciente não pode usar o glucantine, a gente tem essa ferramenta aqui, ótima, importantíssima. Não é o mesmo efeito. Vai demorar um pouco mais, mas a gente pode lançar a mão dela, sim. O grande problema da amfotericina B é esse efeito fungison, gente. Isso é conhecido no mundo todo. São efeitos tóxicos e irritantes, né? Que pode levar até a febre. Às vezes acompanhada de calafrio, que ocorre habitualmente de 15 a 20 minutos após o início do tratamento. Então, o paciente já começa. Quando você vai medicar, você já tem que colocar lá e ficar de olho no paciente. Não pode sair de perto dele, porque ele pode ter esse efeito fungison. Então, ele pode cursar com mal-estar, né? Ele pode evoluir depois com perda de peso, rubor. E administração endovenosa em doses baixas da hidrocortisona. Hidrocortisona imediatamente antes ou durante a infusão. Geralmente, eles colocam durante, né? Eu preferia fazer antes, para já prevenção. Para não deixar que aconteça esses efeitos, né? Da amfotericina. Ela é meio agressiva mesmo, mas é uma ótima medicação. Bom, falando dos antibióticos, né? Principalmente, a gente selecionou aqui os mais utilizados. Que é a bleomicina, rifampicina, adapsona, clofazimina e a cefalexina. Gente, cefalexina é o melhor antibiótico para qualquer feridinha aqui na pele. Dessas mais simples, né? Impetigo, furunculose, enfim. Cefalexina é excelente. Muito utilizada. Bom, a bleomicina, ele é um antibiótico, né? Polipeptídeo. Gente, eu coloco o ATB para antibiótico, tá? Se vocês ficarem com dúvida. Sempre que vocês verem, esse ATB aí é antibiótico, tá? Ele é um polipeptídeo. E ele é utilizado no tratamento do carcinoma espinocelular. Pode ser usado, né? Hoje em dia a gente já evita o uso de muitas coisas que eram preconizadas. Então, tá tendo, assim, uma modificação nas condutas, mas ainda pode ser prescrito. Então, não pode deixar de falar dela. Então, a bleomicina, ela tem a versão sistêmica e atópica, né? Na pele, ela pode produzir dermatite flagelata. Essa que é a principal problema da bleomicina. O que é dermatite flagelata? Gente, aparecem aquelas marcas lineares, tipo um vergão que a gente chama, né? Inchado, vermelho, que dói, arde, queima. Parecendo que o paciente levou uma chicotada, sabe? Por isso que a gente fala de flagelata. Ela faz uma hiperpigmentação pós-inflamatória, né? Que lembra essas chicotadas. Outra causa é a intoxicação, né? Que pode causar essa dermatite flagelata por chitaque. Então, se o paciente está em uso de bleomicina e fez essa dermatite flagelata, primeira coisa, você vai perguntar, você come muito? Você come muito chitaque? Que é aquele cogumelinho que a gente, né? Na comida japonesa. E aí, se ele falar que come, não pode jogar a culpa na bleomicina. Mas ele fala, nem sei o que é chitaque. E você já fala, é a bleomicina. E é bastante comum, tá? Isso daí. Nos pulmões, ela também pode, quando ela é usada de forma sistêmica, ela pode causar fibrose, assim como o metotrexato. Então, não é uma medicação, assim, de fácil utilização. Eu não gosto. E tópica, né? Ela pode causar vasoespasmo grave. Então, ela é meio perigosa. Dependendo da quantidade de lesão, você não pode passar ela tópica também, né? Ah, não vou fazer de forma sistêmica, mas eu vou fazer tópica. E vou passar nas costas do paciente todinho. Faz vasoespasmo grave. Bom, a rifampicina. Essa é a nossa conhecida, né? Tanto para tratamento de rancenise quanto de tuberculose, né? Uma ótima droga, um ótimo antibiótico. Ela inibe a atividade da RNA polimerase, né? É o mecanismo de ação dela. Da RNA polimerase bacteriana, porém, não inibe essa enzima em mamíferos. Por isso que ela não faz mal ao homem. A gente toma, ele vai fazer, ela vai agir só na bactéria. O que ela pode causar de efeito colateral ou de reações adversas? Ela pode cursar com, depois que você começou a tomar, logo em seguida, icterícia, anorexia, náuseas, aumento das enzimas hepáticas de duas a três vezes. Então, a gente tem que monitorar o paciente que iniciou o tratamento lá com rancenise, né? Que está usando rifampicina. Rubor, prurido, né? O exantema, né? Aquele famoso raste que é generalizado, pode acontecer no corpo todo. Principalmente na região do tronco e cabeça. E a síndrome pseudogripal. Gente, rifampicina é uma das principais medicações que faz isso. Síndrome pseudogripal. Lembra lá do Emequimod, que também pode fazer uma pseudogripal? Só que lá no Emequimod é mais leve. Aqui é bem mais intensa. A pessoa fica igualzinha, tivesse com uma gripe. Imagina o tempo de hoje. Vai tratar rancenise, desenvolve uma síndrome pseudogripal, ele acha que está com covid. Meu Deus, olha a confusão que já deu. Por isso, tem que estar de perto avaliando e perguntando. Tem que dizer aos pacientes quais sintomas ele pode ter. Um ou outro, ou apenas um sintoma, ele tem que procurar o médico ou o agente de saúde para ser informado disso, para cuidar. A outra droga, muito queridinha, que é uma sulfona, é a Dapsona. Pertence ao grupo dessas sulfonas e ajuda a eliminar o micobacterium leprê da rancenise. A principal droga, gente, da rancenise é a Dapsona. Não tem como tratar rancenise sem Dapsona. No caso das pessoas que têm alguma contraindicação ou reação, a gente tem que trocar, mas é muito ruim, porque vai perder qualidade na resposta a este tratamento. As principais reações adversas, a primeira coisa é emólico. Ela faz uma anemia e icterícia. É o efeito tóxico mais comum no paciente ou com ou sem deficiência da G6PD, gente. Então, ela pode ou não ter deficiência dessa enzima G6PD e fazer a reação da Dapsona, né? Outras manifestações incluem náuseas, bônus, diarreia, dermatite alérgica e raramente incluindo NET e Steven Johnson também. Bom, a estefaleia, parestesias, insônia, psicose reversível e hepatite. Então, ela pode ser muito grave, muito intensa, os sintomas. Logo no início, começou a tomar Dapsona, a gente já pergunta. Fica de olho, se vai ter alguma coisa assim, volta aqui. Bom, agora a gente vai falar sobre a síndrome de hipersensibilidade, a sulfona. Bem legal isso daqui, gente. Olha, isso aqui está relacionado, né? Um dos principais casos de Dress, que é doença de... Nós vamos ver aqui na frente da resposta, né? Reação eosinofílica sistêmica das medicações, né? Desses pacientes que estão em tratamento de alguma doença dermatológica. Olha só. A eritodermia, né? Pode ter febre e eosinofilia. Essa é a tríade da hipersensibilidade à Dapsona, à sulfona. Então, deve-se descontinuar o tratamento imediatamente, né? Essa é a conduta, né? Porque pode evoluir para uma dermatite esfoliativa. E a pele do paciente sai todinha, fica... A epiderme descola todinha, parecendo que é a mesma coisa. Parece que jogou uma água fervendo e fez uma queimadura de primeiro grau. Bom, a hipoalbuminemia pode acontecer, psicose e morte. Já teve casos relacionados à morte. A outra droga importante é a clofazimina, que a gente estudou já, né? É um corante, né? Coloquei ela de amarelo ali, porque ela tem essa coloração. A urina fica amarelada no uso da clofazimina. Isso a gente tem que explicar para o paciente, né? Ela tem uma ação antimicrobacteriana, né? Com propriedade anti-inflamatória, né? Usada na poliquimioterapia da Hansenise como da forma multivacilar. Na forma pausa e vacilar, a gente não usa ela. Ela é a terceira droga. Os efeitos colaterais e fotossensibilidade. A pessoa vai ficando escura, vai se manchando toda. Ela tem que evitar, né? Só falar para esse paciente, né? Se proteger do sol, usar protetor. Ela pode cursar com essa ictiose adquirida. Ictiose é aquela pele que descama, viu, gente? Ela pode evoluir com a coloração vermelho, acobreada ou acinzentada. Isso vai depender da cor da pele do paciente, do fototipo. Pessoas mais da origem negra, mais morenas, vão ficar mais negros acinzentados. As pessoas de origem branca vão ficar de coloráceis com a pele toda. É generalizado, vermelho, acobreada. E o tratamento é a longo prazo, né? Um ano tomando a medicação. Após o oitavo mês, né? Pode surgir, isso é um efeito mais tardio. Que é dor abdominal, vômitos, náuseas, diarreia, sintomas semelhantes ao de obstrução intestinal, né? E essa dor abdominal confunde muito com o abdômen agudo. Então, o paciente com o abdômen agudo ainda vai perguntar. Você vai estar também com borrancenise multibastilar? Você toma clofazimina? Tem que investigar. Professora. Oi. Desculpa interromper, mas em relação à clofazimina, a senhora comentou sobre a forma pós-bacilar não tratar com essa droga, mas... A clofazimina não entra no esquema pós-bacilar. Lembra lá da aula do professor Tiago? A clofazimina é utilizada para casos multibacilares. É o que ele tinha comentado. Não, professora. Agora usa as três drogas para pós-bacilar por seis meses e aí as três drogas para multibacilar por 12 meses. Esqueci, verdade. Teve uma normativa agora do Ministério que uniformizou o tratamento por conta das grandes recidivas e casos maltratados, né? É feito com as três drogas mesmo. Desculpa, gente. Me desconcentrei aqui. É bem recente isso. E, inclusive, foi eu que mandei para o professor Tiago essa atualização, tá? Do tratamento da rancenise. Está fazendo com as três drogas. Por conta de muita recidiva e casos que ficavam maltratados e a pessoa continuava doente. Obrigada por lembrarem, tá? É isso mesmo. Bom, então, a cefalexina é um antibiótico semissintético, né? Do grupo das cefalosporinas. Ela é contraindicada para pacientes com histórico de reação alérgica a penicilinas, né? Penicilamina ou cefalosporinas. Então, a gente sempre tem que perguntar se o paciente tem alergia às penicilinas. Caso ele falar que ele nunca tomou, né? Você precisa saber disso, porque ele pode ter uma reação. Quando o paciente fala que nunca tomou nada de penicilina, que nunca tomou nenhum tipo de antibiótico desse, a gente precisa fazer o teste. Só que o teste é tão doloroso. Aí eu troco o antibiótico, eu nem mando fazer o teste. Bom, ela cobre muito bem os aeróbicos gram-positivos e gram-negativos também. Daí não precisa decorar, tá, gente? Os principais da pele, ó, que é o Staphyloaurus, né? Incluindo nas cepas produtoras da penicilinase. E aí vai. E dos gram-negativos, o principal, é importante a gente saber, né? A E. coli, tá? E olha que interessante, o Hemophilus influenza também. Nossa, ele tem uma cobertura de largo espectro, tá? Então, é um ótimo antibiótico. Bom, vamos avançar para imunobiológicos, que já estão finalizando essa parte das medicações, né? E aí a gente vai falar dessa categoria, que é a tecnologia, né? Chegou nesse nível. Então, os principais estão aqui. Infliximab, rituximab, adalimumab, ustequinumab, secuquinumab e etanercept. Eu marquei o final dos nomes para vocês verem, olha lá. Todos que terminam em shimab são quiméricos, são categorias dentro dos imunobiológicos, tá? Todos que terminam com o umab, como tá em rosa aí, eles têm a classificação de humanos, usa proteína humana. E etanercept, que é uma proteína de fusão, tá? É uma categoria totalmente diferente lá dos monoclonais, tá? Então, os monoclonais, né? São anticorpos, são proteínas, né? Que reconhecem e se ligam especificamente a outras proteínas. O primeiro de todos e um dos mais usados, mais eficientes, com uma resposta altíssima, é o Infliximab. Imagina, descobre uma coisa e já descobre o Odo Borogodol, o melhor de todos. Geralmente, assim, descobre um fraquinho e vão melhorando ele para fazer outros. E de cara descobriram este, que é ótimo, excelente, utilizado em várias doenças, inclusive as doenças reumatológicas. É um anticorpo monoclonal, gente, a categoria dele, tem que saber. Monoclonal, quimérico. Todo quimérico vai terminar em shimabe. Ele foi feito da fusão, né, da proteína do camundongo e do homem, bem lá do ratinho, parte dele. Ele tem uma ação anti-TNF. A maioria deles são anti-TNF, os mais modernos que já estão específicos para algumas interleucinas. Isso foi o que melhorou bastante também. Então, a gente pode utilizar ele na doença de Crohn, pode não, já está sendo utilizado já há muito tempo. Doença de Crohn, mais de 10 anos. Colite, o reto colite ulcerativo, artrite reumatóide, espondilite, anquilosante, artrite psoriásica e psoríase em placa. Aqueles quadros bem intensos que não responde. A segunda droga foi o rituximabe. É um anticorpo também monoclonal, assim como o infliximabe, né, e também a quimérico. Também veio do camundongo, parte do camundongo e parte humana. Esse já é diferente, ó, já é moderninho. É anti-CD20. Presente em mais de 95% dos linfócitos B e nos linfomas não-Rodkin. Então, é ótimo para tratar linfomas, gente. Esse é o padrão ouro de tratamento hoje para linfomas, por conta do bloqueio da anti-CD20. É usado também no tratamento da artrite reumatóide, leucemia linfóide crônica, olha só, até outros cânceres, né, granulomatose com poliangeite, que é uma granulomatose mais grave, que é conhecida como granulomatose de Wegener. E a poliangeite microscópica também. Bem, gente, tudo isso que está escrito aqui são doenças dermatológicas, que, infelizmente, o nosso tempo, né, de módulo, não dá para a gente falar de todas elas, mas dermatologia tem muita coisa, muita doença. A da limumabe, foi o primeiro dos humanos, né, é um anticorpo também monoclonal, e esse é só humano, esse não tem, né, a fração da proteína do rato. Ele também é um anti-TNF, né, ele está presente em altos níveis, né, em doenças inflamatórias, como artrite reumatóide ou TNF, viu, gente? O TNF está presente, né, inclusive, enfim, tuberculose, por isso que a gente tem que dosar esses pacientes, né, avaliar se não tem tuberculose, né, manifestando ou quiescente, porque senão ele vai lá, ele desbloqueia e manifesta a doença. Está presente ainda em altos níveis, em doenças inflamatórias, como artrite reumatóide, a endiopática juvenil, poliarticular, artrite psoriásica, a espondilite anquilosante, doença de Crohn e psoríse também. Foi evoluindo, tá, eu estou falando na sequência. Depois surgiu o ustequinumabe, também é monoclonal humano, ele inibe, esse já é bem moderno, ele não vai inibir o TNF, ele não é um anti-TNF, ele inibe a interleucina 12 e 23. As indicações, psoríse em placa e artrite psoriásica, é muito bom na psoríse aqui. Secoquinumabe, também é monoclonal humano, porque termina em UMAB, ele é inibidor da interleucina 17, viu, gente? Não tem esse Azinho de primeira ali, não, interleucina 17. As indicações é na psoríse, esse é um dos melhores, na psoríse em placa, na artrite psoriásica e também na espondilite. Isso aqui, gente, tudo o governo fornece medicações de alto custo, né? No Hospital Julio Miller, eles fazem o segmento desses pacientes do SUS e o tratamento. O etanercept, esse é muito interessante, estudem bem esse daqui, viu? Ele é bem diferente dos outros, ele não é um monoclonal, monoclonal, ele é uma proteína de fusão. Ele tem a ação anti-TNF da fração solúvel, por isso ele é seletivo e por isso a gente pode, né, indicar para o tratamento, né, em crianças. Os outros, nenhum pode em crianças, este pode. Ele é indicado para o tratamento da psoríse crônica grave em placas em crianças e adolescentes a partir de oito anos de idade, tá? Ou a gente pode falar em crianças maiores de sete anos de idade. Então, artrite reumatóide, a idiopática juvenil e menores, né, com idade entre quatro a sete anos, neste caso específico dessas artrites, pode reduzir a idade para quatro anos. E a espondilite anquilosante, né, e a psoriásica, a artrite psoriásica também. Então, ele é muito bom. Bom, agora nós vamos falar, né, das reações medicamentosas, né, o que que acontece? Nós temos a reação a drogas com eusinofilice e sintomas sistêmicos, que é o DRESS, que é o caso daquela reação que ocorre lá com o uso da Dapsona. Então, se falar qual que é a reação medicamentosa que acontece na Dapsona, é o DRESS, né, que ela é uma reação com eusinofilice e sintomas sistêmicos, conhecida como síndrome da hipersensibilidade induzida por drogas. Os sintomas sistêmicos incluem trombocitopenia, febre, linfocitose atípica e adenopatias dolorosas. Bom, a taxa de mortalidade, né, quando ocorre um caso de DRESS, a taxa é de aproximadamente 10%, viu gente? Ela pode evoluir com gravidade. Então, aqui é uma imagem, como eu falei, psori, dermatologia, a gente tem que ver a imagem, o que que acontece na pele. Então, aqui é um paciente com um quadro de DRESS, numa reação, né, com eusinofilia e sistemas sistêmicos. E ele simula um pseudolinfoma, por isso que a gente fala, é um quadro que é tipicamente de um linfoma. Ele se mostra semelhante, só que não é um linfoma, né. Então, aqui pra vocês verem, se já estão conhecendo, o paciente que se tiver um linfoma cutâneo, é assim que ele vai se mostrar e nos casos de DRESS também. Então, ela surge entre duas a seis semanas após a introdução da droga, né. Mais comum na raça negra, apenas em indivíduos predispostos à incapacidade de detoxificar os metabólicos aromáticos, que são os compostos de algumas drogas, né. Então, é mais comum em pacientes negros e, dentre esses negros, apenas em indivíduos predispostos a essa incapacidade, né, pra detoxificar esses metabólicos aromáticos que contêm algumas medicações. E uma delas é as sulfonas, né, a dapsona é a principal. Então, a patogenia dela é assim, os metabólicos aromáticos, né, dos anticonvulsivantes, né, principalmente anticonvulsivantes, realizam interações tóxicas com o sistema do citocromo P450. Gente, o sistema citocromo P450 é o que está envolvido na metabolização de medicações, agentes químicos e várias, né, drogas que a gente usa. Então, ela acaba fazendo uma interação tóxica com esse sistema citocromo. E aí, ela vai, né, desencadear, né, uma agressão autoimune contra órgãos altos, onde os citocromos são produzidos principalmente, né, que é no estômago, fígado, intestino e pulmões. Por isso que ela pode evoluir pra óbito. Então, as principais drogas envolvidas no DRESC são os antiepiléticos aromáticos, né, que contém esses compostos, né, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, né, são os principais. E, né, o tratamento é retirada da droga e a gente já inicia a prednisona, 5mg por quilo por dia. Aqui é uma outra, né, manifestação que a gente chama de reação à droga, chamado de PEGA, que é uma abreviação, né. PEGA significa pustulose, exantemática, aguda, generalizada. Então, é bem diferente, ó, tem pústulas. Então, aqui são placas, né, que vão, as pápulas vão se confluindo, vão formando placas. E aí ela fica cheia de pústula, que são esses pontinhos aqui de pústula, parece uma pele com acne, né, uma acne pustulosa. Bom, o primeiro são áreas intertriginose ou na face, é aí que ela surge. Independente da causa medicamentosa, do que que foi que levou a um quadro dessa pustulose exantemática, ela vai surgir primeiro aí, ó, nas intertriginoses ou na face. Ela vai causar primeiro um eritema difuso, escarlatiniforme, né, de instalação aguda, que acabou de começar a usar remédio, demora um tempo, ela já começa a aparecer. A outra, o DRES, era de duas a quatro, quatro a seis semanas, duas a seis semanas. Esse aqui não é mais, é mais imediato. Então, os pacientes referem nenhuma sensação de prurido ou ardência local. O eritema da lugar, então, ele vai evoluindo, né, e vai aparecendo centenas de pequenas pústulas, que não foliculares, e elas são estéreis, tá, menores do que 5 milímetros de âmbito. Ali não tem nenhum agente infeccioso. São pústulas estéreis. Pode ocorrer intenso edema na face, lesões purpúricas, principalmente nas pernas, e o aparecimento de lesões semelhantes ao eritema multiforme, né, nas pernas também. E o envolvimento mucoso, gente, pode acontecer em 20%. Então, ela é um pouco mais intensa do que o DRES. O DRES não envolve mucosa, esse já envolve. Então, esse paciente é um pouco mais intenso, ele vai ter uma febre acima de 38 graus, né, geralmente regride em prazo que varia entre quatro a dez dias da retirada da droga, é lento. E nos casos típicos, deixa de escamação lamelar ou puntiforme, né, a pele pode escamar porque é tão intenso, juntamente com a febre, que depois dá uma despelada, vamos falar assim. As principais drogas são os antibióticos, em geral. Os beta-lactânicos, né, que aí não vai decorar tudo isso, vou só falar as categorias deles aqui, né. Os antifúngicos como o itraconazol, terminafina, a ieda, alopurinol, alopurinol, carbamazepina, fenitoína, os anticonvulsivantes também, diutiazem, nifedipina, olha, nifedipina parece que tá, né, enalapril. E aí vai, diclofenaco, disulfiram, frosemida, tudo que a gente usa lá no postinho. Hidrocloroquina também, hidroxicloroquina, paracetamol, mercúrio, talidomida, inibidores de protease, então, um monte, qualquer coisa que deu reação, você já pode pensar, se tem pulso, você pensa, é uma pega. Aí, pra gente diferenciar, né, teve o DRESS, a pega, que já tem pulso, e agora o eritema multiforme, esse é muito comum, que é uma dermatose inflamatória de origem imunitária, né, aguda, que cursa com lesões eritematosas na pele e lesões vescobolhosas em mucosas. Então, esse já surgem bolhas, né, nas áreas mucosas, além do vermelho da pele, as bolinhas nas mucosas. Pode manifestar-se sobre formas graves, né, denominadas, aí ela vai evoluir. A gente fala que o eritema multiforme é o grau mais leve, e ela pode evoluir pra síndrome de Steven Johnson, que é o grau intermediário, e NET, que é a necrolise epidémica tóxica, que é a síndrome de Leão. Então, assim, se a gente fosse classificar em três fases de acometimento, grau de acometimento, então, o grau mais baixo, o número um, seria eritema multiforme, o intermediário Steven Johnson e o mais grave e perigoso, NET. Vamos falar de cada um deles. Então, o eritema multiforme medicamentoso, né, que são os mais importantes fatores encadeantes, sempre por remédio mesmo. Também são citados como agentes antigênicos, né, infecções virais pode causar eritema, não só medicamento, tá? Então, infecções virais, o vírus herpes simples, o Epstein-Barr, o vírus influenza, agora, com o advento do COVID, né, o coronavírus, e aí vai, os vírus, né, os mais agressivos, o dengue, chikungunya e zika vírus também pode, vacinas antihepatite, a própria vacina do coronavírus, né, da COVID, né, em reação à radioterapia, dentre outros. Então, várias coisas podem causar o eritema multiforme. Aqui, gente, ficou só, eu mudei só a ordem, tá? Troquei o slide, mas, na sequência, essa aqui é o grau mais forte. Deixa eu ver se eu coloco de novo aqui, vou falar isso primeiro. Vou falar do Steven Johnson primeiro pra não dar confusão na cabeça de vocês pela sequência. Então, o Steven Johnson é muito similar à NET, né, mas afeta menos de 10% da pele. Uma forma, vamos dizer assim, intermediária, né, a NET e Steven Johnson, né, pode ocorrer juntamente. E o que vai diferenciar? É que ela afeta entre 10% e 30% da pele. Então, é pela quantidade de acometimento. Quando uma NET é mais leve, com menos de 30% de acometimento, a gente pode considerar que é Steven Johnson. É a única coisa que diferencia uma da outra. E, claro, que o caso de NET, né, que é a necrolise epidérmica tóxica, é o mais intenso de todos, esse aqui é grave, esse paciente tem que ir pra UTI, não adianta. É um tipo muito grave de reação de hipersensibilidade e afeta mais de 30% da pele. Então, quando eu vou dizer que é NET, mais de 30%. Quando eu vou dizer que é um Steven Johnson, menos que 30%. Então, começa com sintomas de gripe e, alguns dias, é um pseudo gripal também, né, gente? Não é a gripe mesmo. Então, em alguns dias depois, aparecem vesículas e descamação dolorosa em áreas de pele ou das membranas mucosa. Pega tudo, né? Pele normal, mucosa, como boca e as complicações incluem desidratação, sepsis, pneumonia e falência de múltiplos órgãos. O tratamento tem que ser feito na UTI, tá? Aqui pra gente ver um paciente com um quadro, né, típico de necrolise epidérmica tóxica. Normalmente, ele é causado por reação a drogas, né? De 80% a 95% é por reação a drogas. Quando a gente fala drogas, é medicamento, tá, gente? Não é cocaína, heroína, morfina. Dermatose ocupacionais, a gente já tá finalizando, graças a Deus. Então, qualquer alteração da pele, mucosa, anexo, direta ou indiretamente causada, condicionada, mantida ou agravada por agentes presentes na atividade ocupacional ou no ambiente de trabalho. Isso é a definição, né, de uma dermatose ocupacional relacionados ao trabalho. Os agentes químicos são as causas mais relevantes e frequentes. 90% são dermatite de contato, viu? De todas essas causas, né, ocupacionais. As causas indiretas ou predisponentes que aí influenciam. Idade, etnia, gênero, antecedentes mórbidos, doenças concomitantes, como dermatose preexistente, dermatite atópica. Toda pessoa que já tiver algum problema de pele, com certeza ela pode, né, desenvolver uma dermatose ocupacional ou agravar. fatores ambientais, até como o clima, né, temperatura, umidade, hábitos e facilidade de higiene também, isso envolve. As causas indiretas, como a gente sabe, a gente sabe que os mais jovens, né, são mais acometidos pela inexperiência no trabalho ou a camada córnea que ainda não está, né, espessa, ela é mais fina quando jovem. A dermatite de contato ocupacional diminuiu com o treinamento profissional, isso já vem reduzindo ao longo dos anos pelos treinamentos que a gente tem hoje nas empresas. O gênero mais acometido é o masculino, né, do que o feminino, chega a ser 79% dos homens para 21% de mulheres. Com relação à raça, a pele amarela e negras são mais protegidos da ação degenerativa dos raios solares, né, e os negros apresentam mais respostas queloidianas, né, o que ele tem de bom que protege mais do sol, mas tem mais queloide. Então, ferimentos, cortes, pode dar sequelas de queloide. Ainda falando de causas diretas, né, agentes químicos, físicos ou biológicos, né, os químicos, metais, ácidos e álcooles, hidrocarbonetos, aromáticos, óleos lubrificantes e de corte, arsênico. Os físicos entrariam radiações, traumas, vibração, pressão, calor e frio. E os agentes biológicos, como vírus, bactérias, fungos, parasitas, né, plantas, animais, tem plantas que são venenosas, enfim, tóxicas, alterações psíquicas, né, podem causar a autoindução de lesões, né, alguns desses trabalhadores podem vir com alteração psíquica, né, um probleminha lá, e ele vai fazer dermatite factícia. Esse nome, dermatite factícia, é quando a própria pessoa, ela fere ela mesma, a pele dela, para ganhar algum benefício. Ela quer impostar, quer ficar no INSS e receber algum tipo de benefício. Isso acontece muito, viu, gente? Então, é... Uma coisa importante em dermatologia, a gente falar sobre a questão do câncer cutâneo, né, então, principalmente, né, a gente sabe que tem uma dificuldade, né, em estabelecer esse nexo ocupacional, mas pessoas que, né, trabalham expostas ao sol, como pedreiros, enfim, estão sujeitos a esse tipo de, né, de manifestação de câncer e relacionado ao trabalho. Então, principais agentes carcinogênicos ocupacionais, eu relacionei bem resumido aqui, ó. Os físicos são radiações ionizantes e não ionizantes, raio-x, né, ultravioleta, infravermelho, os traumas físicos. Os químicos, entra o arsênico inorgânico, que é usado como pesticida, né, nas lavouras em Mato Grosso, que é um estado agrícola, né, prioritariamente, né, agrícola, então, acontece a utilização e a intoxicação por arsênicos e faz a contaminação ambiental também, né, com esses, né, produtos na lavoura. Os hidrocarbonetos aromáticos, nitrosaminas, né, que são fluidos de corte, que é usado na indústria, isso ocorre mais nos estados mais industrializados, como São Paulo, enfim. E biológicos, né, que a gente sabe agora. Vírus, HPV e outros mais, né, aquele vírusinho que faz a conjuntivite, conjuntivite, tem várias coisas, né, durante, no ambiente de trabalho, a pessoa se contamina. Então, substâncias sensibilizantes, varia o segundo gênero, né, os homens são mais acometidos, né, tem mais dermatite de contato por cimento e borracha. E o sexo feminino, em geral, pelo níquel, né, pelo contato não relacionado ao trabalho, mas ao uso de bijuterias. Ela vem lá com a orelha desse tamanho, você vai ver, saber, ela usa um brinco. Ah, mas fez de um lado, não fez do outro, não importa. Às vezes, a reação de um lado não é igual do outro, né. Na maioria das vezes, não tem relação com o trabalho e sim com o uso de bijuterias. Então, dermatose, né, pré-existente, né, pode facilitar a penetração de agentes sensibilizantes. Tudo que tiver ferimento, escoriação na sua pele, pessoas que têm escabiose, coça bastante, vai ter uma infecção secundária ali e pode sensibilizar outros agentes também ali. Então, os trabalhadores que apresentam maior probabilidade de desenvolver dematite contato, né, são os que têm contato com produtos de limpeza. Então, essa turma do serviço de limpeza são os que mais apresentam essas queixas. Bom, falando de hiatrogenias, para finalizar, é um assunto que vocês, como médicos, né, já ouviram falar. Tem que ter conhecimento sobre a hiatrogenia. Na definição do grego, hiatro é o médico, gênero, o que produz, e ia, doença. Então, significa médico que produz doença. Então, afecção decorrente da intervenção diagnóstica ou terapêutica, esse é o conceito, né, do médico, ou de seus auxiliares, certa ou errada, justificada ou não, resultando em consequências prejudiciais à saúde do paciente. Muitas vezes, em benefício do paciente, a gente usa em exagero uma medicação e pode promover outra, né, um efeito à distância ou ali na proximidade e o paciente, né, achar que foi um erro seu. E muitas vezes, não, a gente estava na melhor das intenções, a gente está ali para cuidar, tratar, aliviar, né. Então, primeiro documento, nesse sentido, foi o código de Hammurabi, né, antes de Cristo. Gente, muito tempo já se fala desse assunto. E esse código ficou lá meio que esquecido. E aí, na década de 1970, que, olha quanto, né, mais de quase 2 mil anos depois, e foi feito, realmente, o primeiro estudo que foi incitado pelo crescente número, né, dessas ações éticas e legais, né, em hipóteses de erros profissionais, né, principalmente da área médica. Aí tem aqui uma defesa, né, que foi esse Jorge Alberto Ripu, está publicado, isso aqui em Diário Oficial. ele considerou que a hiatrogenia é uma síndrome não punível, caracterizada por um dano inculpável no corpo ou na saúde do paciente, consequente de uma aplicação terapêutica isenta de responsabilidade profissional. Isso foi o parecer deles, foi questionado, mas a maioria concordou. Então, chegou à conclusão que o profissional médico não é o único responsável pelo aparecimento da morbidade hiatrogênica, né, o paciente também tem uma parcela de culpa ali, ou uma informação não dada, ou ele tomou uma medicação, esqueceu de contar no momento, fez um efeito cruzado e deu uma reação, enfim. Bom, já que existem também fatores endógenos, isso é o parecer judicial, tá? Fatores endógenos como a predisposição, a constituição e a sensibilidade do paciente, tudo isso vai interferir. Então, o tratamento do paciente, ele vai interagir com todos esses agentes aí, pode ter uma resposta não esperada. Então, aí vem o paradoxo, né, a gente, vamos refletir um pouco, então, a aplicação de uma conduta, né, mais agressiva, que pode eliminar a morbidade original e, por reflexo, disseminar uma morbidade derivada, ou a efetivação de uma abordagem mais branda, né, que não cause tantas consequências, reduzindo a possibilidade de cura. Então, esse é o paradoxo. Eu vou usar uma medicação mais forte, mas uma conduta mais apertada, né, mais intensa, pode causar uma outra morbidade, né, derivada dela, ou se eu não usar uma tão, né, potente, também pode não ter cura. Então, como que a gente vai fazer? O paciente quer ser curado. Um exemplo clássico que eu coloquei aqui é a mastectomia, né, que ela é imediata mutilação e desfiguração da paciente, em caso, é um caso de hiatrogenia previsível e esperada, né, você vai fazer uma retirada da mama para tratar um câncer de mama, não tem outro jeito. E nos tribunais de justiça, hoje o que a gente sabe é que casos envolvendo cicatrizes, quelóides, isso aqui já é bem voltado para a pele da hematologia, tá, gente? E envolve o povo da cirurgia plástica também, né? Então, cicatrizes, quelóides, cirurgias plásticas, né, sendo os pedidos julgados improcedentes, gente, não tem como o paciente ganhar uma causa dessa. Após necessária produção de prova pericial, né, em razão de ser, tal resultado, um dano hiatrogênico. Então, hiatrogenia nos defende, esse termo, e já foi amplamente estudado, tem várias jurisprudências no mundo inteiro sobre esse assunto. A não ser, né, que a pessoa tenha realmente a intenção de matar, né, e o médico nunca vai ter a intenção de matar, a não ser que ele seja, né, tenha algum cunho psiquiátrico envolvido aí, né, que eu acredito que é meio difícil. Enfim, alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa para a gente finalizar? Eu gostaria de avisar também que esse é o tema hiatrogenia, gente, não vou cobrar na prova, tá? Agora os outros sim. Certinho, vamos finalizar, vou parar a gravação, se alguém tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, é só falar que eu vou responder. Nenhuma dúvida, pessoal? Alguém aí está acordado? Não dormiram? Acho que não. Acho que não. Ok, então, vamos finalizar, né? Então, até a próxima aula, qualquer coisa, eu mando para vocês, tá? Peçam para a Marina me avisar, antecipado, que eu vou enviando para vocês. Não esqueçam, né, dos casos clínicos, tá, gente? Pode ser feito tanto via Pinesc como de familiares, tá? E aí, teve uma aluna que já me procurou, já deu um parecer lá de um caso que eu gostei bastante, é um assunto interessante. Quem quiser ajuda, eu estou aqui para ajudar. Certo? Tchau, tchau, bom almoço daqui a pouco para vocês e eu vou trabalhar. Tá bom, tá bom. Tchau, tchau. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.